Queridos irmãos e queridas irmãs, hoje em dia muitos têm falado a respeito do sede-vacantismo. Inclusive agora a Associação Monfort se prepara para o terceiro congresso que eles vão realizar na Paraíba e eles vão então abordar esse tema. Segundo a professora Lúcia, ela quer advertir as pessoas a respeito do que ela chama do vírus do sede-vacantismo. Então ela diz que é uma suposta solução, vistosamente radical, baseada em falsas premissas que leva a um beco sem saída. Então quer dizer que ela vai apresentar isso de uma forma realmente negativa. E eu fico assim, de certa forma, até espantado com essas pessoas, porque nós já vamos aí para nove anos da era bergoliana. E quando nós fazemos um balanço desses nove anos, nós realmente nos questionamos qual é a função de um Papa. Qual é o munos de um Papa e qual deve ser para nós o critério para nós identificarmos se uma pessoa é realmente um Papa da Igreja Católica. Mas essas pessoas insistem em combater o que eles chamam de sede-vacantismo. Então, segundo a professora Lúcia, sede-vacantismo é uma suposta solução, vistosamente radical, baseada em falsas premissas e levando a um beco sem saída. Aqui, de fato, as pessoas têm medo de adotar essa posição e eu explico por quê. Porque nós temos essa impressão mesmo de que estamos chegando num beco sem saída. Ou seja, que nós vamos constatar que, de fato, essas pessoas não são autoridades legítimas, mas que nós não teremos uma solução para o problema. Porque, simplesmente, nós ficamos sem estrutura da igreja, nós conseguimos entender o que está acontecendo, mas nós não conseguimos descobrir uma solução para esse problema. Então, o que ela chama de beco sem saída, eu chamaria, simplesmente, de uma grande tribulação. Ou seja, de um tempo difícil, de um tempo onde nós não encontramos solução humana possível, mas isso não significa que nós estamos num beco sem saída. Isso significa, simplesmente, que nós estamos aguardando a ação de Deus. Quando Cristo, nosso Senhor, morreu na cruz e quando Ele foi sepultado, aqueles que acreditaram nele, podiam também dizer, olha, nós estamos num beco sem saída. Porque nós acreditamos nesse homem. Esse homem, para nós, era o Salvador, mas Ele está sepultado e nós não temos mais esperança. Foi isso que aconteceu com os discípulos de Amaus, que estavam indo embora, tristes, porque eles acreditaram em Cristo, mas não chegaram a acreditar totalmente, a ponto de esperar a sua ressurreição. E é por isso que eu diria, a princípio, para essa observação aqui da professora Lúcia, que nós somente estaremos num beco sem saída, se nós considerarmos que tudo isso tem que ser resolvido de uma forma natural. E na medida em que nós entendemos que nós devemos esperar uma solução sobrenatural para o problema, então nós não estamos de forma alguma num beco sem saída. Nós estamos, sim, considerando a gravidade do fenômeno que está acontecendo hoje na Igreja Católica. Mas diz ainda a professora Lúcia que, de fato, sede-vacantismo é afirmar que, no momento, nós não temos um verdadeiro Papa, mas sim um impostor ou um falso Papa. Então, aqui veja bem, se a pessoa é sincera e, pelo menos, ela diz de uma forma clara e honesta que sede-vacantismo é simplesmente dizer que a sede suprema da Igreja está ocupada por um impostor ou por um falso Papa, então, dentro dessa classificação, eu posso dizer que sou sede-vacantismo. Por quê? Porque eu afirmo e estou aqui em várias conferências demonstrando que, de fato, a sede suprema da Igreja está ocupada por um impostor. Mas é importante também a gente dizer, e isso eu sempre faço questão de explicar, que o termo sede-vacantista foi elaborado pelos inimigos da nossa posição. E esse termo é, muitas vezes, equívoco e incapaz de exprimir exatamente qual é a nossa interpretação daquilo que está acontecendo com a Igreja. Por que eu digo isso? Porque se a pessoa simplesmente diz a sede está vacante, então ela vai atribuir uma razão à professora Lúcia que diz que não há nenhum sentido em simplesmente afirmar que nós estamos aí 60 anos sem Papa. Então, o que nós sempre explicamos é que nós não estamos simplesmente sem um Papa legítimo, mas nós estamos com uma situação grave na qual nós não perdemos simplesmente o sumo pontífice, mas nós perdemos a própria Igreja. E essa Igreja que está aí elegendo esses Papas e reconhecendo esses Papas não é a Igreja Católica. Então, por isso é que nós devemos entrar no debate com essas pessoas porque eles estão atacando aqueles que têm essa posição semelhante a nós justamente porque eles estão percebendo que está crescendo muito o número de pessoas que dizem eu não reconheço Bergoglio como Papa. E na medida que cresce o número de leigos e também de sacerdotes que não estão mais reconhecendo esse impostor como Papa da Igreja Católica, então cria-se um grave problema. E as pessoas que querem manter uma certa situação, elas se protegem atacando. E aqui está sendo o caso da Associação Monfort. Então, por isso que a professora Lúcia vai perguntar de onde vem essa delirante conclusão? Responde a professora Lúcia. Vem da ideia falsamente católica de que o Papa por ser infalível é infalível em todos os seus atos e em todos os seus ensinamentos. Então, quer dizer que segundo a leitura daquilo que ela está afirmando aqui, o dogma da infalibilidade nos ensina que o Papa não é infalível. E ela diz ainda, tal Papa defende algo discordante da doutrina tradicional da Igreja. Logo, ele não é um verdadeiro Papa. Então, ela diz aqui em forma de ironia essa frase, quando, na verdade, essa frase é perfeitamente coerente. Vamos entender, se alguém defende algo discordante da doutrina tradicional da Igreja e essa pessoa se apresenta como Papa, é lógico, é evidente que essa pessoa não é um verdadeiro Papa. Por quê? Porque a Igreja ensina que o Papa não pode ensinar o erro, ou seja, nada que seja discordante da doutrina tradicional da Igreja. Mas, ela insiste em afirmar que o dogma da infalibilidade do Papa não é isso. E ela diz ainda que a vacina contra o vírus do sedivacantismo é conhecer bem a doutrina católica. Então, aqui, eu quero fazer hoje essa explicação, começando a perguntar para a professora Lúcia e para todos da Associação Monfort, que estão preparando esse congresso contra o sedivacantismo, então, pergunto para eles, se isso não é a doutrina católica, e se a Igreja não ensina que o Papa é infalível, então, o que a Igreja ensina, afinal? Qual é a doutrina da Igreja? Qual é a doutrina expressa no primeiro concílio do Vaticano a respeito do sumo pontífice? Afinal de contas, nós podemos dizer que ele é o doutor da fé ou nós devemos afirmar, segundo ela está sugerindo, que ele não passa de um simples governante do Vaticano que pode errar como qualquer outro bispo ou como qualquer padre, porque os padres não são infalíveis e nem os bispos são infalíveis quando eles estão ensinando por eles mesmos, mas os bispos todos juntos em união com o Papa são infalíveis no seu magistério ordinário como ensina a Constituição de filhos do concílio Vaticano I e o Papa Supremo Pontífice pela graça da assistência divina que ele tem junto de Deus ele sempre ensina corretamente a doutrina moral e a doutrina dogmática da Igreja Católica quando ele está falando como chefe supremo da Igreja então a resposta que eu quero aqui das pessoas que frequentam a Associação Monfort que vão participar desse congresso é essa qual é a doutrina católica que eles descobriram que me ensina que eu não devo acreditar no que um Papa diz qual é o documento do magistério da Igreja que me ensina que o Papa não é infalível em matéria de fé e de moral então eu mesmo dizia não o Papa não é sempre infalível como as pessoas dizem e esse tipo de afirmação volta-se sempre contra a Igreja Católica então é por isso que é importante nós lermos aqui também fazendo essas considerações a declaração que Monsenhor Marcel Lefebvre fez em 1974 ele diz nós aderimos de todo o coração e com toda a nossa alma a Roma Católica guardiando a fé católica e das tradições necessárias para a manutenção da nossa fé a Roma Eterna Mestra de Sabedoria e de Verdade pelo contrário negamos e sempre temos negado a seguir a Roma de tendência neomodernista e neoprotestante que se manifestou claramente no Conselho Vaticano II então eu pergunto como que você pode dizer que uma Roma ou seja uma instituição neomodernista e neoprotestante que manifestou-se no Conselho Vaticano II pode estar sendo presidida por um verdadeiro Papa uma vez que ele mesmo diz que a Roma Eterna sempre foi Mestra de Sabedoria e de Verdade então você percebe a contradição ou você tem um verdadeiro Papa com a verdadeira Roma Mestra de Sabedoria e de Verdade ou você tem necessariamente um falso Papa guiando esse falso concílio e levando a uma apostasia de tendência neomodernista e neoprotestante e ele vai dizer inclusive que nenhuma autoridade nem sequer a mais alta pode nos obrigar a abandonar ou diminuir a nossa fé católica se isso ocorresse como disse São Paulo mesmo que viesse um anjo do céu e ensinasse outra coisa diferente que ele seja excomungado como está escrito na Carta aos Gálatas ora se essa pessoa está excomungada ela está fora da igreja se ela está fora da igreja ela não pode ocupar nenhum cargo na igreja quanto mais o cargo de Papa então por isso nós devemos entender aqui qual é a doutrina católica sobre o papado porque segundo a professora Lúcia a vacina contra o vírus do sedivacantismo é conhecer bem a doutrina católica pois então eu faço aqui um desafio para essas pessoas da associação Monfort e também todas as outras pessoas que querem ser católicos verdadeiros que querem celebrar a missa tradicional que querem guardar os valores da tradição cristã mas ao mesmo tempo admitem que um usurpador apóstata como esse homem que se apresenta como Papa Francisco pode ser legítimo sucessor de São Pedro então faço aqui um desafio para essas pessoas porque se eles não estão entendendo então vamos estudar a doutrina católica se ela coloca o debate dentro da doutrina católica pois então eu lanço aqui esse debate e nós vamos procurar mostrar para essas pessoas seja por essa conferência de hoje ou por outras que a gente possa fazer que a doutrina católica afirma sim que o Papa é infalível e que a doutrina católica nos dá sim elementos para provar para provar que um impostor herético não assume o Papado e não se torna Papa nem um dia da sua vida porque ele não tem a intenção de ser católico então faço aqui uma citação da Constituição Pastor Eternos do Conselho Vaticano I que diz o seguinte que esta doutrina veio diretamente dos apóstolos e todos os veneráveis santos padres da igreja seguiram-na bem como os santos doutores ortodoxos todos eles firmemente convencidos de que esta cátedra de São Pedro sempre permaneceu imune de todo o erro segundo a promessa de nosso Senhor Jesus Cristo feita ao príncipe dos apóstolos eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça e tu uma vez convertido confirma os teus irmãos como está no Evangelho de São Lucas foi portanto este dom da verdade da fé que nunca falece concedido divinamente a Pedro e aos seus sucessores nesta cátedra a fim de que cumprissem seu sublime encargo para a salvação de todos para que assim todo o rebanho de Cristo afastado por eles do venenoso engodo do erro então veja bem aqui está afirmando o concílio Vaticano I que nós somos afastados do veneno do erro pelos papos e no entanto não é isso que nós estamos vendo hoje em dia diariamente francisco nos oferece o venenoso engodo do erro agora eu quero que essas pessoas demonstrem para mim que eles mostrem na doutrina da igreja porque eles estão acostumados a citar os teólogos do século XVII do século XVIII mas eu quero que eles citem o magistério e demonstrem segundo o magistério da igreja que é possível que um papa seja o autor de todos esses erros venenosos que francisco está ensinando para nós porque segundo o Vaticano I aqui na constituição pastor eterno é justamente o contrário nós somos afastados do erro pelos papos e assim nós pudéssemos ser nutridos com essa doutrina celeste para que assim removida toda ocasião de cisma e apoiada no seu fundamento se conservasse unida a igreja universal firme e inexpugnável contra as portas do inferno então isso quer dizer que a igreja católica ela é firme inexpugnável contra as portas do inferno ou seja contra as heresias justamente porque ela tem um papa infalível e quando ela tem um papa infalível ela tem também o fundamento da verdade que faz com que todos nós possamos estar unidos na unidade da fé então esse é o vínculo de união agora se o papa não ensina a verdade então como que nós vamos estar unidos como que nós vamos ter a unidade da fé seria muito mais fácil nós nos aglutinarmos nessas milhares de igrejas que se dizem ortodoxas para poder nós guardarmos um depósito de tradição e nos afastarmos do erro desses papas modernistas como eles chamam porque nós ao invés de estarmos sendo protegidos do erro nós estamos sendo afundados em toda sorte de engano por esses que eles chamam de papas mas se nós estudarmos aqueles autores cristãos católicos que nos ensinaram essa doutrina no século XIX ou seja depois do Vaticano I até a primeira guerra mundial então nós vamos chegar à conclusão que de fato eles entenderam o que é o dogma da infalibilidade papal então por exemplo você lê nos escritos de Monsenhor de Segur o seguinte que a igreja ensinante é sempre infalível ela não pode se enganar nem nos enganar ela é imediatamente assistida por Deus e ao definir como foi feito que o chefe da igreja é infalível em seu ensinamento o concílio falou em nome do próprio Deus e é o Espírito Santo que para o bem das nossas almas e para a salvação do mundo falou através da grande voz daquele concílio do Vaticano I e nos disse entre outras verdades salutares o Papa chefe da igreja infalível é ele mesmo sempre infalível e jamais os bispos sacerdotes e fiéis podem se enganar quando ouvem a sua palavra repito essa frase jamais os bispos sacerdotes e fiéis podem se enganar quando ouvem a sua palavra isso é um Papa isso é um Papa verdadeiro isso é um Papa da igreja católica e isso aconteceu sempre até essa data maligna 1958 naquele momento eles conseguiram colocar ali um membro da seita que estava no trono do pontificado de forma aparente ou seja sem receber diante de Deus a graça do papado para efetuar uma manobra extremamente ardilosa no objetivo de fundar uma nova igreja para apoiar a nova ordem mundial e foi assim que nós perdemos a proteção da igreja católica para então fazermos entrar dentro dos ambientes dessa igreja toda sorte de apostasia de abominação e os piores sacrilégios possíveis porque nós perdemos ali a figura de um chefe verdadeiro de um Papa infalível que protegesse como um pastor protege o seu rebanho os fiéis do erro e da enganação então é por isso que Monsenhor de Segur vai nos ensinar que quando um Papa ensina e quando declara a igreja que tal doutrina é verdadeira ou falsa tal ação é boa ou má no seu sentido moral é o próprio Jesus Cristo que fala pela boca do seu vigário e como Jesus Cristo é a verdade infalível ele nunca verá o seu vigário ensinar o erro pois ele o assiste poderosamente e o mantém sempre na verdade então outro exemplo interessante que nos mostra que antes da primeira guerra mundial todos estavam bem conscientes do que significava o dogma da infalibilidade papal é este livro chamado A Religião Demonstrada que foi editado no ano de 1900 e que agora está sendo editado no Brasil pelo padre Cardoso em português então neste livro nós lemos justamente no preâmbulo a declaração do autor que vai dizer que se alguma frase ou proposição se deslizar na presente obra de modo que não esteja totalmente conforme a fé católica nós a reprovamos e submetendo-nos totalmente ao supremo magistério do papa infalível infalível então aqui veja que é interessante que o próprio autor fez questão de colocar em letras maiúsculas o papa infalível chefe venerado da igreja universal então aqui nós percebemos claramente com esse preâmbulo que este autor tem consciência de que um papa é sempre infalível e por isso mesmo ele se submete ao magistério desse papa até mesmo para corrigir o livro dele quer dizer que ele não precisa fazer um dogma mas ele no seu magistério ordinário corrige uma citação de um livro que ele fez para explicar a fé e ele se submete a esse supremo magistério do papa e é interessante que a professora Lúcia vai sempre manter esse refrão de onde vem essa delirante conclusão segundo ela vem da falsa ideia uma ideia que seria falsamente católica de que o papa por ser infalível é infalível em todos os seus atos e em todos os seus ensinamentos ora então ele não é infalível porque se ele não é capaz de dar em todos os seus ensinamentos a verdade da fé e da moral católica logo ele não será infalível e portanto não haverá nenhum dogma de infalibilidade papal mas segundo o livro a religião demonstrada a infalibilidade é uma assistência divina que preserva o papa de todo o erro quando expõe as verdades reveladas portanto ele será infalível em todos os seus ensinamentos ou seja quando ele expõe as verdades reveladas ele tem uma assistência divina que o torna infalível para não cometer o erro e isso ele explica muito bem nesse livro no número 164 quando ele nos diz que Pedro não poderia confirmar os seus irmãos na fé se o mesmo estivesse sujeito ao erro de fato o papa deve ser fundamento da igreja como está em Mateus 16 que diz que Pedro é a pedra fundamental onde Cristo vai construir a sua igreja agora se ele não é infalível este fundamento poderia ser abalado pelo erro e com ele a igreja tombaria e isso vai contra as promessas de Jesus Cristo então veja como é interessante essa frase porque o princípio da religião está aqui presente quando o padre Hiler vai nos mostrar que a igreja está baseada em fundamentos da fé e não em fundamentos de aparências de edifícios que estão construídos no Vaticano e as pessoas hoje em dia fazem questão de preservar os edifícios e não fazem questão dos fundamentos da fé então aqui justamente ele vai fazer uma comparação mostrando que o Papa é o fundamento dessa igreja a igreja é construída em cima daquela doutrina que ele prega e se ele começasse a ensinar o erro no seu magistério cotidiano a igreja logo tombaria e isso vai contra as promessas de Jesus Cristo porque a indefectibilidade da igreja nos remete necessariamente a essa consciência de que a igreja nunca vai nos ensinar alguma coisa contrária à verdadeira fé logo o Papa é infalível porque ele representa sozinho o ensinamento de toda a igreja e é por isso que ele conclui que isso é necessário para que os cristãos estejam seguros de segui-lo no caminho da salvação então de fato o professor Orlando Fedeli que foi o fundador do Colégio São Mauro e desta mesma associação Monfort ele já tinha recebido toda essa falsa doutrina que limita a capacidade do Papa de nos ensinar a verdade a ponto de que ele dizia que o João XXIII foi um Papa modernista ora então na consciência de Orlando Fedeli era possível que um Papa fosse modernista o que significa ser herege e excomungado então isso não condiz com a fé católica então mesmo que esse professor tenha tido uma grande capacidade tenha feito uma obra considerável para ensinar muitas coisas boas ele estava contaminado com essas falsas ideias e foi por isso que a associação Monfort seguiu até hoje com esse pensamento que não corresponde à doutrina católica ele chegava inclusive a dizer que mesmo as canonizações que são feitas pelos Papas não são necessariamente atos infalíveis então quer dizer que essas pessoas limitam extraordinariamente a ação e o ensinamento de um Papa conforme a Igreja sempre nos ensinou então é por isso que nós podemos dizer que essa falsa doutrina dos atuais tradicionalistas vai confundir a doutrina do Papado e vai dar para as pessoas o veneno de uma doutrina que ensina que um Papa pode ser herético e ter uma doutrina radicalmente contrária a seus predecessores então é por isso que eles aceitam Bergoglio ou esses Papas conciliares como verdadeiros sucessores de Pedro porque para eles não há contradição no Papado e na Heresia então eles dizem que o magistério desse Papa pode contradizer a tradição e ainda ensinam que em tal caso os católicos seguindo o seu sensus fidei tem o dever de desobedecer ao Papa e por fim quando a sua heresia será julgada o Papa deverá ser deposto ora nós estamos aqui ensinando a verdadeira doutrina católica então para as pessoas que querem pesquisar sobre isso e querem saber a verdade nós vamos ensinar que o dogma de fé que o Papa verdadeiro legítimo nunca será herético nós vamos também ensinar as pessoas que o magistério nunca pode contradizer a tradição da igreja e nós vamos também provar que é dogma de fé que para uma pessoa salvar a sua alma ela tem que obedecer ao Papa sempre e estar em comunhão com ele claro aqui nós nos referimos a um Papa legítimo verdadeiro e católico e nós também ensinamos que nenhuma autoridade poderá jamais depor um Papa legítimo e nem um futuro Papa pode julgá-lo porque um futuro Papa é submisso ao Papa que foi antecessor a ele isso também é um princípio católico portanto nós devemos concluir que esses que eles chamam de sede vacantistas são verdadeiros católicos que acreditam no dogma da infalibilidade papal confirmado no concílio Vaticano I tal como a igreja sempre o ensinou e entretanto essas pessoas como a associação Manfort mesmo que sejam bem intencionados tem que perceber que se eles mantém essa posição eles se associam aos galicanos que são heréticos que defendem a limitação do poder e da infalibilidade do romano pontífice e que influenciaram os seminários sobretudo após a primeira guerra mundial como por exemplo a fraternidade sacerdotal São Pio X que já recebeu essa formação do próprio Monsenhor Lefebvre e de outros padres que foram formados nesses seminários contaminados com a doutrina carlicana e que por sua vez influenciaram outros grupos que saíram deles como por exemplo a fraternidade São Pedro o IBP e muitos outros grupos que se dizem tradicionalistas defensores da fé católica portanto nós devemos aqui considerar todas essas coisas para estarmos conscientes de que nós não podemos seguir essa falsa doutrina galicana e portanto não podemos seguir essa doutrina que é ensinada hoje na fraternidade São Pio X e em todos esses grupos como por exemplo a associação Bonfort então é preciso que essas pessoas realmente admitam que aqueles padres e bispos que viveram na ocasião do concílio Vaticano I ensinaram desta maneira o que significa o dogma da infalibilidade papal então se eles não querem acreditar dessa forma ou se eles não querem admitir isso que eles pelo menos saibam que esse dogma foi realmente interpretado dessa maneira inclusive esses escritos de Monsenhor de Segur foram elogiados pelo próprio Papa Pio IX e mereceram um breve de aprovação que o Papa fez para ele mas ele pergunta inclusive alguém pode ser católico sem acreditar na infalibilidade do Papa? Resposta não pois para ser católico é preciso acreditar em todas as verdades que a Igreja Católica ensina ao mundo da parte de Deus ora a Igreja Católica reunida no Conselho do Vaticano acaba de pronunciar infalivelmente como um dogma de fé que o Papa é sempre infalível portanto aquele que se recusa a acreditar nisso se torna um herégeo diz Monsenhor de Segur então por isso que nós devemos como cristãos católicos verdadeiros aderir ao ensinamento que a Igreja Católica nos deu em todos os tempos e esse ensinamento definido de forma solene por esse Conselho do Vaticano I nos dá sim a possibilidade de entender e de concluir que João XXIII e os seus sucessores até chegar em Bergoglio sejam eles mais disfarçados ou sejam eles mais debochados como é o caso da atualidade foram representantes de uma Igreja que não é Igreja Católica eles não confessam a fé católica integral eles não professam a fé de todos os tempos eles nem sequer citam os papos anteriores e eles seguem um concílio que deu para a Igreja um novo rosto um novo sentimento e uma nova doutrina que não corresponde à verdade revelada que Deus concedeu para a Igreja em todos os tempos então é por isso que nós hoje fazemos aqui essa explicação e o nosso objetivo não é atacar essas pessoas pelo contrário eu considero que a maioria dessas pessoas são bem intencionadas e eles desejam seguir a Igreja verdadeira então por isso eu faço questão de promover esse debate de chamar essas pessoas a essa verdadeira fé porque é esta verdadeira fé no papado e na infalibilidade não só do Papa mas da Igreja Católica que é representada pelo Papa que vai nos levar a essa vitória contra esse embuste contra essa impostura que foi armada para nós nesses nossos tempos então sigamos a Igreja Católica sigamos a verdadeira doutrina e sustentemos esse combate de forma verdadeira e fiel que Deus vai nos ajudar através da sua verdade a mantermos firmes contra os embustes do demônio e a chegarmos até o fim e vermos a ressurreição da Igreja e vermos ainda a restauração do Papado através desta ação poderosa de Deus que o Senhor seja bendito para sempre Amém Amém Amém